E aí formigão, e aí bordão, tá tudo molho e dourado, é o gol do leão do rodo, é o elenco fabuloso E aí formigão, e aí bordão, tá tudo molho e dourado, é o gol do leão do rodo, é o elenco fabuloso Esse é o bonde do rodo, tá tudo monitorado, esse é o elenco, tá tudo palmeado, é calibre avançado, tá sempre perdendo fogo É o elenco fabuloso, esse é o bonde do rodo, tá tudo monitorado, esse é o elenco, tá tudo palmeado É calibre avançado, tá sempre perdendo fogo, é o leão do rodo, esse é o elenco fabuloso E aí formigão, e aí formigão, e aí formigão, a cada dia o nosso poder aumenta E a nossa fama se expande por todo mundo, amigas não se cansa em divulgar, que bandido aqui no rodo Tem a vida de luxo, nós andamos de ornete por toda comunidade, as jovinhas jogam na cara com vontade Cheio de ouro e o bolso cheio de grana, botando o Cleila com atitude de Gabana E quando a chapa esquenta, a mancha sempre preparado, nosso poder de calibre avançado E o Mano Léo lançou o elenco fabuloso, pra defender a nossa mina de ouro Esse é o bonde do rodo, tá tudo monitorado, deixa eles vim, tá tudo palmeado É calibre avançado, tá sempre perdendo fogo É o Léo do rodo, esse é o elenco fabuloso, esse é o bonde do rodo, tá tudo monitorado Esse é o Léo do rodo, tá tudo palmeado, é calibre avançado, tá sempre perdendo fogo É o Léo do rodo, esse é o elenco fabuloso